Olá, esse é o guia de uso do aplicativo Totos Coleta Entrega e hoje vamos saber o que significam os ícones do menu superior. O botão com formato de nuvem indica o estado da conexão, que pode ser conexão estabelecida, sem conexão ou sincronizando dados. O botão com formato de sino é onde ficam as notificações. Sempre que uma nova tarefa for incluída na viagem ou a central te mandar mensagem, uma notificação vai chegar. Quando tiver um círculo vermelho nesse sino, significa que existem notificações que você ainda não viu. Clicando nele, você acessa as notificações. Ao clicar em uma delas, o aplicativo direciona para a tarefa incluída na viagem ou para a conversa em que a central mandou uma mensagem. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe o que significam os ícones do menu superior. Caso queira mais informações sobre o Totos Coleta Entrega, acesse a central de relacionamento Totos Suporte Técnico. Até a próxima!